E aí turminha, vamos continuar na nossa solução aqui do sucesso. E aí, vê só, a questão, ele diz o seguinte, ele disse que um corpo estava inicialmente com um movimento regido por essa equação aqui, x igual a menos 4 mais 2t. E aí menino, eu sei que tu é ninja, tu sabe que essa equação aqui está levada à primeira, a equação da posição com o tempo é a primeira, isso aqui é S igual a SO mais VT, o que caracteriza o movimento uniforme. Então, vem cá, aí ele vai e diz o seguinte, ele disse que desde o instante t igual a 5 segundos, ele passou a sofrer um freio uniforme e para após um intervalo de tempo de 4 segundos. Beleza, então vem cá, eu posso tirar claramente dessa equação que ele estava na posição menos 4, tudo bem, e que a velocidade que ele se move ao longo desses 5 segundos até começar a frear é 2 metros por segundo porque ele está em movimento uniforme. O que eu preciso achar é qual é a posição que ele começou a frear. É só eu substituir esse tempo aqui por quanto? Por 5, porque não foi quando ele começou a frear. Então, você vem aqui e faz x igual a menos 4 mais 2 vezes 5. E aí, amigão, tu vai achar isso aqui e vai dar uma posição de quanto? 6 metros. Ou seja, ele começa a frear na posição 6 metros. Estamos juntos ou não? Aí, ele vai e diz o seguinte, qual é a posição da partícula quando ele para? Galera, ele vinha, tá certo? Ele vinha aqui com uma velocidadezinha de 2 metros por segundo. Ele vem aqui com uma velocidade de 2 metros por segundo. Qual foi a posição que ele começou a frear? A gente acabou de fazer essa conta bem juntinho. A gente substituiu lá. A posição que ele começou a frear foi a posição 6 metros. Aí, ele pergunta, se depois de 4 segundos ele freia, qual vai ser a nova posição? Galera, a gente precisa achar a distância que ele percorreu. Só que agora, amigo da física, ele está no movimento uniforme e variado. Tu tem aceleração? Não, e nem precisa. Porque a gente não viu na outra questão que a gente pode aplicar essa equaçãozinha aqui. A gente viu, Rafa, é verdade. A gente pode fazer delta S igual a V0 mais V vezes T dividido por 2. Foi, não foi? Quando você faz isso, quando você faz isso, rapidamente você vai chegar aqui e vai fazer delta S. Quanto é a velocidade inicial que ele está? 2 mais 0, já que ele vai parar. Eita, Rafa, é verdade. Vezes 4, isso aqui dividido por 2. Olha aqui, isso aí dividido por 2. Sim ou não? Aí você vem aqui e faz um abraço. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, de cabeça, de cabeça, você tem que isso aqui vai dar igual a 4 metros. Sim ou não? Galera, vê, se ele andou 4 metros e estava na posição 6, significa dizer o quê? Se ele andou 4 metros e estava na posição 6, ele vai atingir, no momento da freada, a posição 10 metros. Tudo bem, amigos? Tamo junto, together. Let's go!